Oi gente, hoje vamos gravar um vídeo de Upando Meu Lobo até o nível 80 Então, vamos começar Não liguem para os barulhos, é que ele está assistindo Matilda aqui Então vamos começar aqui, né Agora você aparece, né, Moto Moto Antes era muito raro você aparecer Ou você aparecia e sumia, fantasma Não liguem para os barulhos, viu É que eu estou sozinha, minha mãe foi ali com meu pai e meu irmão Mas é demorar um pouco, gente, porque eu demoro quase uma hora o Upando Meu Lobo E eu consegui chegar esse nível aqui todo porque eu estava jogando Matando o touro toda hora e eu não subia de nível muito fácil Quando eu cheguei no 78 eu matei e eu cheguei até aqui Eita Minha bolinha saiu voando, pensei que tinha sumido Porque meu gravador tem umas coisas lá que ele sai sumindo Um sapo Nossa, mas eu odeio sapo E são sexta Eu não vou para a escola amanhã Vou passar o dia assistindo Chaves 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 Eu vou assistir Chaves Chaves Chaves, Chaves, Chaves Que dancinha legal, né Uh, nossa Vou pegar aqui minhas joias, né Porque eu matei o Strong Bizon Quase agora Eu vou guardar como a Becca disse, né Eu disse Eu ganhei um monte de bolhotas Aí eu disse Eu vou gastar tudo em roupa Aí ela não gasta É para comprar as skins Do Guepardo Ou da Iena Sei lá Eu acho que vai ter É como eu li ali Vai ter Iena primeiro Rio Depois A segunda Quantas atualizações de jogo teve meu? Que eu jogo esse jogo aqui Quando eu tinha nove Dez anos Não, já tenho dez anos Quando eu tinha Sete anos Eu jogo esse jogo aqui Desde dois mil e dezoito Mas eu nunca consegui chegar nesse nível Uhul Nem consegui chegar nas skins tão lindas Que eu tenho agora, né Obrigada Jogo Seu Seu legal, né Só não ganhei Pet ainda Para completar Então Vamos parar de falar E vamos matar logo esses bosses Quando eu estiver logo na metade Eu conto vocês Gente Gente, eu não tô conseguindo chegar na metade Porque eu tô com medo Tô escutando uns passos aqui atrás de mim E quando eu estiver pelo menos aqui Eu volto a gravar Tchau, gente Tchau, minhas fotos Lindas Tchau Minhas fotos 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 O que é isso?